O nome dele é Zé Flamenguista, de cor Olha eu cheguei, cheguei com o som do carro voltado Bigode infininho, cabelo desenhado Sonota de 200, recebi o meu salário Vou gastar com rapariga, o ICI, opa Cheguei, cheguei com o som do carro voltado Bigode infininho, cabelo desenhado Sonota de 200, recebi o meu salário Vou gastar com rapariga, o ICI, o ICI, o carro Alô mãe, eu vou pirotar Não se preocupe não, que eu tô no Joana Zá Alô mãe, segundo eu chego aí Vou fechar o camarão, ei, tira só pra mim Alô mãe, hoje eu vou pirotar Não se preocupe não, que eu tô no Joana Zá Alô mãe, segundo eu chego aí Vou fechar o camarão, ei, tira só pra mim Rapaz, não foi nada programado não, viu? Lázaro, Janzé de Paula, divulgações, gravou tudo Pra soltar na mídia Solta na mídia, Vanessa Rodrigues e Leão Alves O que é que a diferença bate, menino? Ele, como nos fez? Vai, vai Cheguei, cheguei com o som do carro voltado E ninguém, o cabelo desenhado Vamos só para a Janaína, Jani Aí, ei, ei Olha, eu cheguei, cheguei com o som do carro voltado O bigode fino Fez o bigodinho hoje, fez? Por isso que tu demorou, né? Aí, se preocupe não, vai E alô mãe, hoje eu vou pirotar Não se preocupe não, que eu tô num bom lugar Alô mãe, segundo eu chego aí Vou fechar o camarão, ei, eu tiro só pra mim Alô mãe, eu vou pirotar Não se preocupe não, eu tô no Jonas, vai Alô mãe, bora tomar todas Eu vou fechar o camarão, vai, vai, vai Alô mãe, bora tomar todas De nada, meu amor Que é isso, bebê